Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pós-jogo de Corinthians 3, vitória 2. Mas antes de falar sobre esta partida, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e bora falar deste jogo que na base da raça, da garra, na marra, o Corinthians vence a vitória e respira no Campeonato Brasileiro. Conseguiu essa vitória. No primeiro tempo, o Corinthians jogou muito bem. O gol bem conseguiu o seu objetivo e no segundo tempo, o Corinthians não voltou para o campo. Não voltou para o campo e sofreu. Sofreu, tomou um empate e nos acréscimos, Giovani marca o gol da vitória corintiana. E assim o Corinthians segue vivo ainda na zona do rebaixamento, mas segue vivo para sair desse momento difícil. Consegue dar uma respirada e leve para fugir do rebaixamento. no dia em que o Corinthians conquistava lá, em 2012, o título da Libertadores da América. Então é isso. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e valeu.